Comunidade dos discípulos Comunidade dos discípulos Carta enviada em 28 de setembro de 2003 por um consulente de Olinda, Pernambuco. Por que na Bíblia fala-se de comunidade em termos de divisão de bens, vida comum, doação do que se arrecadou para a comunidade e divisão igual? E tem encíclica papal que condena isto, falando-se em propriedade particular. Como compreender isto? Muito prezado doutor, salve Maria! Nos atos dos apóstolos se conta que os primeiros cristãos em Jerusalém colocavam tudo o que tinham em comum. Nisso se baseiam hoje os teólogos da libertação, assim como outrora se fundamentaram algumas seitas protestantes para afirmar que a Igreja, primitivamente, foi comunista. Ora, isso é totalmente falso, como se pode depreender do próprio texto dos atos dos apóstolos. Com efeito, nesse livro do Novo Testamento se pode ler o que aconteceu com Ananias e Safira. Atos capítulo 5. Nesse capítulo 5 dos atos dos apóstolos, se conta que esse casal de judeus, tendo-se convertido, resolveu dar um campo que era deles para São Pedro, como era costume em Jerusalém. Entretanto, Ananias e Safira não quiseram dar tudo e guardaram uma parte do preço do campo que haviam vendido. Entregaram, então, a São Pedro somente parte do preço obtido, retendo o restante para si. São Pedro os condenou não por terem guardado parte do preço do campo, mas por terem mentido. Por isso, lê-se que São Pedro lhes disse, não é verdade que, conservando-o, o campo era teu e mesmo depois de vendido, não estava em teu poder o preço? Por que puseste em teu coração tal coisa? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Atos capítulo 5, versículo 4. Recomendo-lhe que leia todo esse capítulo 5, mas já do texto que citei, se compreende que ninguém era obrigado a dar tudo aos apóstolos. Dava quem queria. Portanto, não havia comunismo de bens em Jerusalém na igreja primitiva. Esse exagero dos cristãos de Jerusalém veio de uma compreensão errada do conselho de Cristo ao jovem rico. A esse moço, Jesus disse, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e segue-me. Mateus capítulo 19, versículo 21. Portanto, Jesus não mandou dar tudo aos pobres. Aconselhou fazer isso apenas aos que desejavam ser perfeitos. Daí, a igreja sempre ter distinguido os religiosos que fazem voto de pobreza do povo comum que não é obrigado a fazer esse voto. Da mesma forma que o voto de celibato não é para todos, porque senão acabaria a humanidade. Assim também, os votos de pobreza e de obediência são só para os que buscam a perfeição religiosa. A vida religiosa perfeita dos frades e freiras segue os três conselhos de perfeição, que são os votos de pobreza, obediência e castidade. Os fiéis comuns devem obedecer aos mandamentos apenas. O direito de propriedade é um direito natural, como é também o direito de casar-se. Mas, aqueles que pretendem alcançar uma perfeição mais alta, estes renunciam ao direito de propriedade e ao de casamento, para seguir a Cristo mais de perto. Julgando ter solucionado sua dúvida, meu caro doutor, despeço-me atenciosamente. Seu amigo, Incordiasus Semper, Orlando Fedeli.